Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Com a chegada da primavera que começa neste sábado 22 de setembro, um velho problema volta à tona no município de Itapes. Manchas pretas, diferente da coloração turva da água, voltam a aparecer na sanga das charqueadas. A partir de maio do ano passado, o mesmo problema foi registrado em várias oportunidades, sendo o último em dezembro. Coletas foram realizadas para a realização de análises. Bom, ao constatar essa triste cena, isso já está sendo decorrente de alguns meses. Então, por parte da Prefeitura Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, a gente, desde a primeira vez, já está apurando administrativamente qual é, de onde é que está surgindo essa poluição. A gente já abriu um processo administrativo para apurar. Até então, não temos provas concretas de qual é o tipo de atividade ou indústria que está ocasionando esse derramamento de efluente aqui na nossa sanga, cujo despejo corre na fosa da sanga das charqueadas, que vai para a lagoa. Então, inicialmente, a gente já fez coletas alguns meses atrás e hoje a gente está fazendo novamente. Em setembro do ano passado, o prefeito Silvio Rafaelli inspecionou a grave situação das sangas do município e prometeu uma solução para o problema. Mas, pelo que se constata, a solução não aconteceu. Depois da reunião de imprensa hoje no gabinete, nós estamos aqui verificando em loco o que está acontecendo na sanga. Realmente, existe a mancha preta na sanga das charqueadas e também na sanga do meio. Então, já foi providenciado, já estão buscando material em Porto Alegre amanhã para fazer realmente uma análise criteriosa dessa água para nós sabermos o que está ocasionando essa mancha preta. Estamos aqui no meio da natureza e com pena da natureza porque, sem dúvida nenhuma, isso não pode continuar. Nós vamos averiguar a fundo. Se Deus quiser, a gente vai encontrar aqui o que está causando essa mancha preta. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto